A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1930 A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1940 A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1947 A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1953 A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1956 Da esquerda para a direita Aroldo, Zeca, Múcio, Hilton, Afonso e Osvaldo Murilinho, Paulinho, Tomazinho, Alfredo e Amorim A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1957 Elenco, Zeca, William, Hilton, Benito, Haroldo, Tomazinho, Vaduca, Toledo, Afonso, Amorim e Murilinho A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1959 Em pé, da esquerda para a direita Aroldo, Benito, Veludo, Barbatana, William e Anísio Agachados, Nilson, Colete, Ubaldo, Alvinho e Dino A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1962 Elenco, Afonso, Marcelino, Fábio, Willian, Klebs, Dalson, Maurício, Fuzio, Eduardo, Luiz Santos e Noêmio A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1968 Em pé, Humberto, Mussula, Vandé, Vanderlei, Dejalma Dias e Cinco Neg Agachados, Vaguinho, Beto, Fiote, Amauri e Tião A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1971 A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1978 A equipe do Atlético Mineiro no ano de 1968